Festa da Padroeira Nossa Senhora da Guia 2024, de 9 a 18 de agosto. Querido devoto, é com imensa alegria e profunda gratidão que convidamos você e sua família para a grandiosa celebração dos 106 anos de fé e devoção. A nossa amada Padroeira, Nossa Senhora da Guia. Esta é uma ocasião especial em que nos reunimos como comunidade de fé para agradecer e louvar a Mãe de Deus, que intercede por nós junto ao Seu Filho, Nosso Senhor Jesus Cristo. Este ano celebramos com o tema Caminhando com Maria, Vivendo os Ensinamentos de Jesus. Por isso, renovamos nossa fé e nosso compromisso de seguir os ensinamentos de Cristo, guiados pela mão protetora de Sua Santíssima Mãe. A programação da festa inclui momentos de oração, missas solenes, procissões, cânticos e devoções marianas. Será uma oportunidade única para fortalecermos nossos laços como comunidade cristã e renovarmos nossa fé. Contamos com a presença de todos os devotos para tornar esta celebração ainda mais especial e abençoada. Que Nossa Senhora da Guia continue a derramar suas bênçãos sobre cada um de nós e que possamos juntos celebrar esse marco histórico com alegria e devoção. Festa da Padroeira Nossa Senhora da Guia 2024. Você é o nosso convidado especial. Apoio Ailto Prefeito Bob Motos Organização Bob e Família Omin Diesel Organização Omin Família Solar Engenharia Organização Juan Locadora Ceânica Organização Reginaldo Santos Restaurante Ponta da Serra Organização Erli Família Armazém do Corte Organização Murilo e Família Mistura e Cheiros Organização Tereza Gestora Sandra Medeiros Material de Construção Nascimento Organização Dida e Família Mercadinho Boas Compras Organização Tone e Família Panificadora Boa Esperança Organização Tone e Família Atacarejo Boa Esperança Organização Sueli e Família Patrocinadores Casal Fatma e Chico Antônio Ramos e Família Casal Oscar e Celmária A Poderosa Casal Guia e Julho Fátima de Tico e Família Fagner Alto Peças Luana Lima Casal Robenaldo e Ju Ciara Guiomai Família Marizinha Santos Frigorífico Lucena Organização Bebê e Família Carol Macedo Sobrancelhas DV Diagnósticos Organização Danilo Valentim Miriam Medeiros Dark Fashion Hair Organização Darquinha e Família Distribuidora de Água JD Organização Dedazinho Clínica Odontológica Doutor Alexandre Carvalho Elayne Calçados Frango Brutos Organização Edson e Família Emanuela Lopes Estúdio Genilson Gás e Água Top Mix Organização Jair Vitorinha Farmácia São Mateus Organização Gracinha e Família Ivone Salgado Galeria Demais Organização Jajá e Érica Jogli Material de Construção Oficina Madeira e Metal Organização Jurailson e Família Barzinho Organização Cacai Branco Super Extra Pousada e Conveniência Organização Queninho e Família NK Água e Gás Organização Kevin e Nego Luísa Modas Organização Léo e Família Linda Presentes Organização Linda e Família Marliette Farma Organização Marliette e Família Tô no posto Petiscaria e Conveniência Organização Ninho e Família Novinha Gomes Nauz Design Cabelo Mercadinho NP Organização Orlando e Família Exclusiva Organização Rubineide e Família Sérgio Multicel Organização Sérgio e Família Sonádia e Raveli Perfumaria e Cosmético Óticas Santa Luzia Organização Vânia Talia Farias Perfumaria e Cosméticos WE Variedades Organização Wilson e Hermínia Oxente Bar e Restaurante Primeira-Dama Maíra Macedo Professora Seissa Costa Professora Jane Cleide Vasconcelos Professora Letícia Dantas Professora Rubênia Terezinha Dantas Em Moda Organização Edi Jaíza e Família Iafrânio Viagens Organização Afrânio e Família Terezinha Dantas Música 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 Música